Outubro é uma data para lá de especial, afinal é o mês das crianças e também é a data que se comemora o dia das bruxas, o nosso famoso Halloween. Conhecido mundialmente, vocês sabem que o Halloween é uma data comemorativa dos Estados Unidos, onde crianças se vestem com roupas da fantasia e saem nas casas batendo de portas e dizendo doçuras ou travessuras. Mas vocês sabiam que o Halloween nem sempre foi assim? Não é possível determinar exatamente como e onde o dia do Halloween começou, porque suas origens datam séculos atrás. Uma das teorias mais aceitas é de que eles descendem de um festival chamado Sunbury, que significa final de verão e é uma homenagem ao rei dos mortos e também uma comemoração pela colheita daquele ano. Porém, em meados do século XVIII, o Papa Gregório III transformou o primeiro dia de novembro em o dia de todos os santos, que até então era comemorado no dia 13 de maio. E essa ideia foi tomada devido a colheita ocorrer sempre na proximidade dessa mesma data. Você sabia que o resultado da palavra Halloween e Halloween significam santo e véspera? Por isso é considerado o Halloween. É uma mistura de santo com véspera. Então, quer dizer o quê? Eles tiveram um período véspero com santidade. A santidade fez com que vésperasse esse período para eles. Por isso é considerado o Halloween. Se você prestar bem atenção, o dia 31 de outubro, o nosso famoso Halloween, ele antecede ao dia dos mortos, que é considerado o dia dos finados no dia 2 de novembro. A tradição do Halloween de pedir doçuras ou travessuras nas portas só foi popularizada a partir do ano 1920. A brincadeira só se popularizou depois da Segunda Grande Guerra Mundial. O Dia das Bruxas no Brasil não acontece como nos Estados Unidos. Aqui é mais comum aproveitar a data para participar de festas e temas temáticos, né? Que no caso nos Estados Unidos, eles fazem uma comemoração toda indevida, tudo envolto à colheita do ano anterior, que foi boa, né? Então, o sentido do Halloween para a gente acabar tornando a doçura e travessura realmente. E essas foram mais umas curiosidades para vocês do nosso canal. E fique ligado, deixe seu like e assine nosso sininho de notificação para cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E feliz Halloween!